Ora, estamos aqui na pré-meia-final, não, na pós-meia-final, em que o Marco vai tentar bater o recorde das meias-finais, 12.620? Não, 16.000... 16.000... Não, então... 16.260. 16.260, exatamente, para chegar à final. Agora damos uma partida emocionante. Claro. Com muito... espinafre. Espiedade. Olive. Olive e Palito, sempre elegante. Muito bem. Papai é um jogo clássico, claro, da... Certo. Desde o vento do Rui. Ora, um primeiro golpe de três dedos. Lembra-me a grande final de Karstperski, em 1925? Claro, isto é uma aventura clássica, não é? Isto é o... Certo. Embora o estilo seja original. É um pouco... É à portuguesa, não é um bocadinho improvisado, mas sempre... Certo. Sempre a correr aos... Pronto, e mais 300. Ai, outros 300. Pronto. Ora, começamos a acelerar um pouco. Bom ritmo de jogo. E lembramos os espectadores mais novos, que o objetivo do jogo é apanhar corações. Certo, certo. Sempre importante. É uma espécie de Pokémon, mas com corações. Exato. Ora, agora, temos espinafre. Vamos assistir uma grande investida. Agora? Não, não, não. Grande estratégia. Ai, ai, ai. Houve alguma hesitação, uma hesitação. Pronto, isto pode ser a morte do artista, mas... Pronto. É uma tática invulgar, mas... Ah... Primeira vida perdida aos 3830, não é bom sinal, não é bom nada, é bom sinal. Ok, ok, ok. Não, sempre otimistas. Enquanto há vida à expressa, não é? Exato. E ainda há duas vidas, por isso. Agora, mais 500. Vamos ver. Ora, muito bem, vejo que falhou. Então, então... Ora... Uma estratégia mais baixa. Bem, agora está a jogar mais pelo seguro, não é? Porque isto... Claro, claro. Ora, muito bem. Boa defesa. Ah, ali um bocadinho na extrema. Ah, risco, 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 risco. Quase, quase, quase. Muito bom, muito bom. Certo. Bom nível completo. Ora, passamos ao segundo nível. Não conseguiu pontuação máxima do nível, mas... Vamos ver. Este segundo nível tem algum brutalismo? Arte... Arte de arquitetura, então? É um bocado West Side Story, não é? É verdade. Lembra um bocado do Brooklyn, não é? Vamos, vamos... Ora... Ah... Pá, ali uma pequena distração... Se calhar devíamos fazer menos comentários, não? Se calhar devíamos fazer menos barulho, devíamos. Exato. Ora... Peewee ali, a flutuar. Muito bem. Ora, agora vamos rever. Ora, bem, certo? Oi. Spin-off time. Pronto, agora uma estratégia de ataque. Infelizmente apanhou o spin-off com pouco... Ora... Muito bem. Apanhou o Peewee. E vai para a grande área. Oh, não. Ok. Temos... Temos ali algumas rifiangas, não é? Isto não é para todos. Não, 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 não. Isto não é para todos. O Brutus agora está lá em baixo. Vai demorar mais tempo a voltar. Ora, mais um Peewee. E... Ora, bem. Ah, pá. Quase, quase, quase. Quase, quase. Ora, agora. Mas com muita precisão ali nos presos. Ora, o Brutus ganhou. Brutus ganha... 10.660, ficamos a 6.000 pontos do objetivo, pá. Ok. Vem os dois finalistas. Bom jogo, bom jogo. Tiago Cruzeiro primeiro. Tiago Cruzeiro. Conseguimos 16.260 nos qualifiers. Ok. Estava aqui apertadinho a ver. Pensar se há final ou não. Tiago Cruzeiro. Tiago Cruzeiro. Tiago Cruzeiro. Vamos ver se o Tiago consegue repetir a façanha das meias finais. Uma estratégia defensiva. Apanhou uma boa oportunidade ali. Já vai tarde, já vai tarde. Mas está a bom ritmo de jogo. Ora, muito bem. Quase, quase, quase. Brutus na ofensiva. Boa defesa, boa defesa. Muito boa defesa, sim senhor. Pronto, e agora vai para o topo. E com os espináforos, Brutus sós. E com muitos corações no ecrã para apanhar, isto vai ser... Agora e... Marca. Muito bem. Grande jogada, grande jogada. E se agora falamos muito de inteligência artificial, este jogo com o Brutus era o princípio da estupidez artificial, não é? Exato, exato. Exato, não. E não era preciso a APIs. Naquele tempo não havia nada dessas coisas. Não era preciso a APIs. Nada disso. Mandávamos fecheiros uns aos outros e por mail, e pronto. Por mail, enfim. Pronto. Ora, bem. Isto era quando tínhamos mail, não é? Quando tínhamos mail. Bom, boa recolha, boa recolha, boa defesa. Grande, grande, grande. Grande ação agora. Ação. Há algum risco aqui nesta jogada. Claramente muito concentrado, muito concentrado. Bem, muito bem. Ai, Brutus, Brutus. Tão, tão. Ora, e passo ao segundo nível com 9.770 pontos. Três pontos, uma boa prestação, uma boa prestação. Sim, sim, bom ritmo de jogo. Vamos ver se consegue repetir neste segundo nível. Já há 500 pontos, final grau marcador. 300. Ora, uma defesa consistente. E vamos passar a ofensiva. Vamos ver se é agora que ele apanha. Não, não esteve a apanhar o Piuí agora. Pronto, agora. Ai, 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 ai. Ah, uma distração ali. Pronto, mas está a ser muito eficaz, muito eficaz. O marcador está bom, quase 12 mil pontos. E ainda tem duas vidas, por isso, calma. Pronto. Embora agora haja algum risco nesta jogada. Muito, claramente há-lhe um muito conhecimento dos movimentos do Brutus, não é, porque... Certo. Ora, e agora, vamos ver se ele aproveita e... Ah, o Brutus conseguiu escapar, mas ainda vai... Ah, conseguiu. Muito bem, bem jogado. Pronto. Grande jogada, grande jogada. Pronto. Claramente um... Agora temos uma breve pausa no ritmo do jogo, enquanto o Brutus volta à ofensiva. Claramente. Apesar de ser um jovem, tem um estilo de jogo muito clássico. Exato, exato. Muito coreografado, não é? Ora, vai. Marcamos no Peewee e... Ora bem. Ia usar ali o Wimpy. Oh! Ainda assim... É pá, agora quando eu disse que... 7.980 pontos. Já bateu o seu recorde da meia-final, por isso. Exato. Está a progredir bem. Está a progredir bem. Pronto. Mas vamos... Vamos ver se... Vamos ver quando é que chega. Pronto. Pronto. Ah, ora, muito bem. E aproveita para apanhar pior a bola. Ah, mas o Brutus também segue. Exatamente. E nível completo. Muito bom. Muito bom, muito bom. Boa prestação. Vamos ver o terceiro nível, pela primeira vez. Certo. Eu não me lembro de alguma vez ter visto este nível. Não, claramente estamos aqui a... No entanto, nota-se alguma... A disposição defensiva é completamente diferente, pelo que esperamos uma estratégia renovada. Pois, estamos aqui a... Claramente estamos aqui a ver um jogo a um nível que... Não é comum, não é? Ah, exato. Reparem na... Isto é um nível que envolve o Brutus, que eu nunca me lembro de ter visto na banda desenhada original, nem nos desenhos animados, mas... É verdade, é verdade. É uma licença artística do jogo, não é? Creio que isto é de um dos cenários também que figurou no famoso filme, se calhar na segunda remake, não? É, deve ter sido, sim. É, é familiar. Nenhum de nós é recentemente velho para a se lembrar do original, obviamente, não é? Portanto. Ora... Com muito... Ali, muito, muito apertado, muito apertado, muito apertado, muito... Grande agilidade. Grande agilidade. Grande agilidade. Grande agilidade. Muito bem. Palmas, senhores, palmas. Com a seção perfeita, apesar de estar ali numa posição muito apertada, mas... Ah, António... Ah, fabuloso. E só já faltam... Esperamos grandes coisas deste nível. Este nível está quase feito, não é? É. Ora, mais umas letras. Muito bem. Agora, uma nova estratégia defensiva. Bem, o Brutus não me parece nada satisfeito. Não, nada, nada, nada. Nada, nada. Nada, nada. O próprio Brutus está a ficar de veras aborrecido, não é? Exato. Não é para todos. Nada. Ah, mas... Ah, aqui é uma hipótese. E agora, de novo. Ah, a acabar o nível mesmo ali, no momento certo. Quase 30 mil pontos. Grande jogada, grande jogada. Vamos para o nível 4. Aqui parece muito que é o nível 1. Exatamente. Que era uma estratégia muito usada nestes jogos antigos, não é? Para poupar. Para poupar memória. Claramente. Isto era na altura em que só tínhamos zeros e uns, não é? Exatamente. Nem tínhamos zeros. Exatamente. Zeros. É uns sortudos, não é? É verdade, é verdade. Bons tempos. Ah! Totalmente ali apertado. Uma posição muito difícil de se supor, mas vamos ver. Ora, vai pelo flanco direito. Vamos fazer uma tentativa. Isto parece uma tentativa de ir ali ao saco. Ora, muito bem. E o Brutus começa a fugir. A fugir. E agora uma ofensiva. Ora, muito bem. O Brutus já não tem hipótese. Já não tem hipótese. Já foi. Já foi apanhado. Muito bem. Muito bem. Excelente estratégia ofensiva. Muito bem, muito bem. Neste quarto nível, o Brutus já conhece melhor o mapa, não é? Por isso... Certo. Sim, até nós já conhecemos. Já tem outra agilidade também, não é? Ora bem. Agora aqui algum risco. Ah! Era quase, era quase. Era quase, era quase. Mas temos mais vidas ainda. Temos muitas vidas, o... O marcador ainda está... Não, o jogador está acumulando bastantes vidas extras. Certo. Ora, uma tentativa de ir ali ao saco. Mesmo não ao ter um cobruto de espaço. Ah, não. Não, não. Ainda não. E temos mais... Temos ali uma caveira muito irritante. Quase 40 mil pontos. Muito bom. Muito bom, sim. E este jogo é muito mais difícil do que parece, não é? Porque isto estamos aqui a ver, mas... Nós nunca jogámos isto, não é? Mas parece-me que tais difícil. Não, há todo... Há todo o manípulo e quatro botões para controlar. Isto não é... Certo, certo. Então... Não é tão simples como parece. Só o controlo forte, o controlo do movimento bidimensional, é de levar. Oh, que pena. Neste nível o Brutus é bastante traiçoeiro, não é? Faz aquele movimento de... Não dá para trás ou para frente? Não, e dá murros para baixo, não é? Ah, certo, certo. Que é... Que não vimos no primeiro nível, não é? Certo. Ora, vamos ver se é desta que... Ah! Mas foi uma boa estratégia ofensiva. Foi, foi. Nível completo, muito bom. E passamos ao nível 5, com 42.460 pontos. E ainda 5 vidas, por isso estamos totalmente à vontade. Estamos aqui para adorar. Este jogo deveria mesmo estar aqui para adorar, não é? Certo. Nem o Popeye morre, nem a gente janta. Bem, eu já jantei, mas pronto, isso não interessa. Ora, mais uma tentativa. A riqueza desta paleta musical, com 4 tons diferentes, é de louvar também. É, isto é um clássico, já. Nesta altura que havia verdadeira criatividade nos jogos. É, pá, e... Estamos a ficar complicados, aliás. Este jogo estava... Estava bem encaminhado para repetir aquele jogo fatídico do Blaycheck, em que morreu aos comandos, não é? É verdade. Mas, com esta perda de vidas, não vai acontecer, não é? Não vai acontecer. É uma pena, não é? Porque isso dá sempre muito espetáculo. Pronto, ora, vamos, vamos, já, já. Ainda há hipótese de marcar mais pontos e ganhar mais uma vida. Diria que já é um pouco difícil passar este nível, mas... Não. Mas vamos ver... Se o nosso concorrente consegue a proeza. E agora vamos para a última vida, que é sempre o momento mais emocionante. Defesa bilateral, é sempre um desafio. É muita concentração agora, muita concentração. Brutus não ofensiva. Exatamente. É um jogo muito defensivo agora. Agora vai ser uma questão de timing para apanhar Brutus e... Conseguiu! Pode ser que talvez, com este movimento, a coisa se faça. Não sei, vamos ver. Agora, mais um pouquinho. Um timing perfeito ali. Mais 500 pontos, Piuí. Vamos usar o Wimpy. Ai, aquela caveira, aquela caveira. Oh! Não havia nada a fazer, ele estava-se completamente cercado. Mas já vamos em 53 mil pontos quase. Agora, aqui é. Muito bom. Muito bom. A conseguir terminar este nível. Eu alego risco, foi uma aposta, foi uma aposta. É uma boa aposta, sim senhor. Sinto que talvez a dificuldade maior deste jogo são as pérdulas ridiculamente pequenas do Popper, não é? Que não lhe permitem saltar. É verdade. Não que eu não percebo como é que ele salta tão alto. O que é? Mas, de qualquer forma, mexe-se bem. Pronto, agora... Grande defesa bilateral. Grande defesa bilateral. Sim, senhor. Muito bem. E magistral, esta execução magistral. Pronto, e... Brutus foi! Pronto. Muito bem. É um dos melhores jogos que já vimos. O Brutus se dá de volta. Está investida. E... Agora vamos esperar... E sempre ali com muita agressividade a marcar pontos. Estratégia do saco. Grande gol. Sim, jogada magistral, mas perdeu. Pronto. 61.640. Mas não super bem. Espetacular. Espetacular. 60.000 pontos. Claramente, teve-se a guardar para a final. Teve a controlar as meias finais e... E agora... E a guardar-se. Calma, Ruben. Bate a vista. E agora... Ruben. Calma, Ruben. Muita calma. Muita calma. O teu adversário, claramente, jogou muito estrategicamente, não é? E guardou-se aqui para a final e... E fez de conta que não sabia jogar na meia-final. Só para enganar. Ora bem, vamos começar. Ora, e o Ruben... O Ruben está no ritmo. Está no ritmo. Mas... Já inaugurou o marcador? É uma estratégia bem mais mexida que o... O jogador anterior, mas vamos ver se dá resultados ou não. Certo. É jogar menos nos pontos, não é? Sim, mais à defesa. E mais no objetivo. Certo. Pronto. Uma boa tentativa de concretização. É, mas... Mas faltou-lhe um bocadinho assim, não é? Exato, exato. Um dano ninho. De espinafre. Vamos ver. Ora, bem. E já temos espinafos. Vamos ver se consegue... Apanhar outros. Ora, ora, muito bem. Muito bem. Muito eficaz. Muito eficaz. Ora, talvez não a melhor estratégia para apanhar os corações que estavam em jogo, mas vamos... Vamos. Vamos ver, ainda há muito jogo pela frente. É, e a vantagem é que este jogo não tem problemamento, por isso... Ora, muito bem. Boa defesa bilateral. Boa. Muito boa. Boa coordenação. Boa coordenação. Uma grande jogada, claramente, aqui. Pronto. Atenção a Brutus. Certo. Ora, e completámos o primeiro nível. E a completar o primeiro nível com mais pontos que o adversário, por isso... Apesar de estar a fazer um jogo mais defensivo, é uma estratégia vencedora, claramente. Ora. Talvez o Ruben também tenha guardado para a final, isto... Estes jogos são muito estratégicos, isto... Certo. Temos a jogar já um nível que não... Isto é para o... Ah... Ali o Brutus com um... Muito trace away. Muito trace away. Muito trace away. Não. Seria de esperar outra coisa do Brutus. Ora, muito bem. E avança. Mais 500, mais 300. Pronto. E vai o Pee-wee. Sim, senhor. Está muito perto do Brutus. Não, e notar que o Ruben joga muito mais na finta, não é? É muito... Certo. É muito mais que o open-espetáculo, não é? Pronto. Vamos ver. Mas há aqui uns toques de Bubble Bobble, não é? É, exatamente. É isto que o espectador gosta, não é? Mas vamos ver se tem... O ritmo acelera. Pronto. Reparem que ele está a reservar taticamente ali o espinafre. Mas... Só para o Brutus aparecer. E agora... Vamos ver. Ora, vai, 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 vai. Alguma indecisão. E apanha o Brutus. E mesmo ali. Muito bem. Muito bem. Pronto. 18.050 pontos de marcador. Muito bem. E aí passamos de nível. O Ruben vai muito bem lançado. Não vimos um jogo assim desde o jogo anterior, não é? Já estamos. Nosso nível náutico. É um... Claramente é um... É um pastiche a homenagear os nossos descobrimentos, não é? Claro. Claramente, claramente. Aliás, o Popeye provavelmente figurou nos nossos descobrimentos. Claro. Fala-se muito no caminho marítimo para o espinafre. Claro. Não, o Popeye é claramente uma figura totalmente inspirada por Dom Henrique, não é? É verdade. Ora, muito bem. Primeira eliminação do Brutus. Exatamente. Uma primeira análise. Aquele... A booter ali a prejudicar um bocadinho a dinâmica de jogo. Oh! Até a mim me doeu. E estamos sem vidas extra. Temos que acabar este nível para ganhar algumas vidas extra. Isto está crítico. Está crítico e... E... O jogo tem que ser muito mais... Está a exigir um grande jogo de cintura. O jogo tem que ser muito mais defensivo agora, neste momento. Certo, certo, certo. Embora o Brutus não esteja a facilitar. O Brutus está a fazer um cerco. Bem. Ora, o movimento está algo arriscado agora. Porque vem ali a Brutus, certo? Aí está a Brutus e tem que fugir. Mas boa, boa, boa. Boa visão de jogo, boa visão de jogo. É fugir no momento certo. É menos um booter. É fugir no momento certo. Certo. E tem que apanhar aqui a L para completar o nível e conseguiu. E pronto, muito bem. Muito bem, muito bem. 35 mil pontos. Muito bem. Certo. Mas continuamos sem vidas extra. Estamos aqui in extremis, não é? É verdade. Tem que haver-se muita concentração por parte do Ruben agora. Eu acho que este jogo está sempre um bocadinho mais dramático, não achas? Está, está, está. Está muito... Está muito disputado, não é? É verdade. Mas, de qualquer forma, nota-se que há uma estratégia bastante diferente. E ia jogar os spin-offers logo no início do jogo. É, 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 é. Ah, boa. Já tem uma vida extra. Ah, já tem uma vida. Exatamente. Jogar os spin-offers logo no início do nível para conseguir a vida. Certo. E agora temos... Vamos ver agora. Mais bruxas. Para ganhar um certo à vontade, não é? Certo. Embora o bruto está a apertar o cerco. Atenção. Pronto. E notem que o ritmo de jogo está a acelerar. Oh. E a vida já perdida agora. Ah, mas ainda temos uma vida e estamos com 46.7 ideias. Na última. Precisamos de 15 mil pontos. Exatamente. Muito bem. Ou seja, precisamos de acabar este nível e fazer o próximo, não é? Oh. Muito bem. Palmas para o Ruben. Palmas para o Ruben. Temos vencedor. Pronto. O Tiago. O Tiago. vence o POP. O Tiago quase que foi extraído desta final pelo Marco, mas arriscou e venceu. Exato. Foi uma boa partida. Um jogo muito emocionante. Estou muito curioso para saber como vai ser os campeonatos para o ano. Não sei... E claramente vão ter que tirar algumas lições deste jogo, não é? Claro, claro, claro. Não. Couve aqui uma distração muito grande. Certo. Pronto. Ah, vamos ter um monte de visãozinha. E agora... Oi? Não, não, não. Isto é o Dig Dug. Ah. Pronto. Agora vamos ver. Certo. Agora vamos à final do Dig Dug. Atari Virgin, não é? Exato. Que é... Este jogo tem uma dinâmica completamente diferente. Queres comentar, Carlos? Ora... Isto é um jogo clássico, não é? Inspirado nas minas da Panasqueira. E... Em que o objetivo é, como o nome indica, furar. Certo, certo. O recorde do Ruben é 16.470. Ok. 16.470 é o objetivo a bater? É o recorde do Ruben. 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 Vamos ver se também foi um jogo tático do Ruben. na meia-final. Pronto. Observem na colocação estratégica da pedra. Exatamente. Pronto. Pronto. E, no entanto, temos ali aquela coisa atrás dele. Exato. Pronto. Pronto. Ora, o dragão decidiu vir atrás do Ruben. O que obriga a alguma mudança de estratégia. E... Uma excelente chegada defensiva. Muito bem. Muito bem. Os gráficos do Dig Dug não são tão elaborados. São mais evocativos da época, não é? Exato. Exato. Aliás, toda esta época foi caracterizada por uma paleta de cores muito forte. Muito forte, exatamente. Cores muito primárias, não é? É verdade. É verdade. E... O contraste entre aquele azul e os laranjas do tempo. Aquele cor laranja. É um clássico. E os jogadores de Bubble Bobble vão se lembrar, claramente, aqui da arma do... A gravidade, claramente, está contra o Ruben. Aliás, a gravidade aqui desempenha um papel muito maior do que no Popeye. Queres comentar, Carlos? Bem, isto claramente é um jogo com uma física muito mais elaborada, apesar dos gráficos serem bastante mais simples, mas a física está bastante mais elaborada, porque quando falta o chão, cai-se, não é? É verdade. É verdade. Nem enquanto no Popeye havia aqueles intervalos em que não se percebia se estava a cair ou não. Não, exatamente. Há sempre uma certa incerteza por parte do público. É, exatamente. Ora, muito bem. Mais um ensuflado. Mas agora está a haver aqui um movimento mais quente, digamos assim. E note-se, os dragões, não é? Os dragões são aqui um... O Ruben está agora a preparar-se para tentar, digo eu, apanhar pelo menos um dos... Oh, falhou. Não, mas há mais uma pedra, ainda há esperança. Não há esperança, exatamente. Enquanto há pedra, há esperança. Enquanto há pedra, há esperança, exatamente. Mas estes dragões são os dragões que inspiraram um J.R.R. Martin para escrever A Guerra dos Tronos. Ah, é verdade, é verdade. Grande jogador de Dig Dug. Embora aqui não haja nem uma muralha, nem... Não, não há Daenerys, mas pronto, há oito bits, não é? Com oito bits não dá para fazer tudo. É verdade. Agora vamos ver. O ritmo acelera um pouco. O Ruben já está em perseguição do último dragão. É, e a música está frenética, não é? Pronto. Ora, pá, pá. O dragão fugiu, mas... Não se pode ganhar todos, não é? Não é verdade. Ora, vamos começar por baixo, portanto. Quão profunda é que achas que é esta mina? Não. E outra... E outra... Ah, pá, outra vez... Há um pequeno deslize... Gravidade não perdoa. Outra característica deste jogo é que os níveis são todos muito iguais, o que implica uma disciplina de ferro do jogador, não é? Porque há uma caminhonitonia muito grande nos níveis. Aliás, aqui é o jogador que, até certo ponto, criou-se a próprio nível. O que obriga, claramente... Esta é uma jogada muito pouco estudada, claramente. Está, está, pronto. É uma coisa mais natural, mais intuitiva, mais... E... Ora, e vai... E consegue apanhar todos os dragões, muito bem. Muito bem, muito bem. Toda a pontuação neste nível, muito bem. Isso foi um dos pedras. Vamos ver agora, nesta disposição do campo. Muito bem. E, ao princípio, parecia que o Ruben era um jogador mais forte para o pai do Dig Dug, mas está-se a revelar um... Com surpresa. Ora, muito bem, um 2 em 1. Primeiro 2 em 1, senhoras e senhores. É um momento ao sinalar do jogo. Pronto, agora ali uma coisa que ele comeu, deve ser bom. Penso que era uma brinjela. Achas que era uma brinjela, não sei. Acho que era uma brinjela. Parece-me um zucchini. Talvez um aubergine, não? Ok, muito bem. Ali pôs o nível. Ah, está a 400 recordeus. Está a 400 recordeus, exatamente. Olha, repara, Carlos, a paleta de cores mudou. Mudou. Havia final e havia mais um beat na paleta. Mudou, mas mantém-se os amarelo e o cor de laranja, não é? Que são... Certo. São as cores fetiches do autor deste jogo, não é? Certo. Ora, muito bem. Há aqui, claramente, um movimento de cerco, mas... Ah, os pequenos monstrinhos fizeram um 2 em 1, não é? Exato. 18.750. Ou seja, bateu o seu recorde. Vamos ver o que é que o Tiago consegue fazer agora. Pronto. Pronto. Também nota aqui alguma sofisticação na música de fundo. Sim, sim, sim. E é... Certo. Este deve ser daquelas cassetes que o céu sobe no carro. Ou... Mas nota-se agora aqui uma diferente... Certo. Um estilo de jogo diferente, não é? Exato. Enquanto que o Ruben estava muito no ritmo, não é? Exato. O Tiago está ali super concentrado. No entanto, algumas semelhanças, ele também foi para o fundo. Não, mas isso é uma altura clássica, não é? Sim, sim, sim. Agora reparem, ora... Este jogo assemelha-se muito aos sadrez, não é? Sim, sim, sim. Os sadrezs também se fazem buracos, não é? Exatamente. 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 Mas o Tiago a usar muito mais os posses verticais. Certo. Talvez... Mas... Sem grande sucesso. De forma um bocado prematura, mas apanhou o dragão. Sem grande sucesso e agora tem uma cenoura. Uma cenoura, exatamente. Claro. Como todos sabemos, faz bem aos olhos, não é? É verdade. Mas aquele último monstro conseguiu fugir, não é? Que é uma pena. Sobrou uma pedra. Agora, 2350. Vamos ver agora... Como é que... Pronto. Aqui uma tentativa de cercar o inimigo. A abertura clássica, fugir para o fundo. Pronto. Pronto. Uma insuflação parcial, não é? Pode ter sido aqui um... Pode ser a morte do artista, não é? Muito bem. Parabéns. É uma estratégia muito trascada, porque... Que este jogo não se coaduna com este tipo de misericórdias, não é? Certo. Mas há aqui... Uma grande tendência ofensiva. Muito, muito. Não, claramente a jogar para os pontos máximos. A arriscar tudo, Tiago, a arriscar tudo. E aqui é... Quem tudo quer, tudo perde, não é? Já diz o povo e... Certo. Bem, falta um inimigo. Ainda há duas pedras. Está tudo por decidir. Ora, muito bem. Muito bem. Agora sim, é conseguir matar aquele pequeno dragão. E vamos passar para outro nível, que ainda tem as mesmas cores. De novo. As cores que antes a predominarem neste nível... Agora há aqui uma tentativa de conduzi-los todos, mas debaixo da mesma pedra, que vamos ver se... Ah! Muito bem. Muito bem. Mais um 2 em 1. Se eu acho que é o segundo desta noite ainda, não é? Não, um jogo muito técnico, não é? É verdade, é verdade. Mas também como a componente física é muito importante. Embora agora... Vamos ver se o cogumelo tem mais algum efeito secundário. Ah, boa defesa, boa defesa. Boa defesa, sim. Uma situação muito crítica, porque... Pronto, agora aqui ele está, pronto. Estava cercado, não havia hipótese. Não, havia inimigos demais em jogo, não é? É verdade. Mas eram 3, eram 3 aqui depois. Muito bem. Pronto, agora a questão é... Pronto, ele vai para o primeiro dragão de cima. Bom, um jogo muito estratégico, porque... Tá, e pelo ponto de ganhar isto, boa, é verdade. Exatamente. Ora, vamos ver se ele consegue fazer mais um mil pontos. Para não deixar o outro dragão fugir. Ora, a pedra é... A pedra que ele é vazio. E ali os pontos seguros da pedra, não é? E pronto. Muito bem, muito bem. Pronto, mas... Um jogo quase perfeito, tirando de perder a lima vida, não é? Falta perto de 7 mil pontos para ele ganhar isto. Vamos ver se ele consegue. Ora, o primeiro movimento... Ah... Certo. Não ficou totalmente perdido aquela pedra. Esta é como se diz, não é? Primeiro milhão de desperdagem, não é? Agora uma jogada em profundidade. É, o... O Tiago joga muito no fundo do campo. Joga muito arriscado, não é? Certo, e vamos ver se... E aí, conseguiu. Muito bem, muito bem. Ah, mas ainda tem que apanhar o zucchini, não é? É verdade, mas... E agora é o zucchini ou o monstrinho, vamos ver... Vamos ver quem é que consegue a hora e vai... Ah, quase, 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 quase. De qualquer forma, ele ainda está em jogo. Agora, que vem 2.750 pontos para ganhar, vamos ver se ele consegue. Mais uma jogada em profundidade. Para o lado esquerdo do campo. Vamos ver agora uma densidade muito maior de inimigos, por isso ele tem de poupar as pedras. Ainda assim, ele vai tentar... Ah, perdeu a primeira pedra, mas então está perdido. Pronto, mas não está nada perdido. Apesar de estar muito... Pronto, agora esta jogada é bastante arriscada. Muito bem, muito bem, muito bem. Uma jogada muito arriscada e a conseguir... Já está à frente. E a conseguir. E já... E já... Já ganhou. Pronto, já... Agora está a fazer o bonito, está a fazer o bonito. Agora é só para o espetáculo, já, não é? Pronto, exato. E está a ganhar, Tiago. Agora é para o público, não é? Pronto, mais um round. Agora estamos a jogar para o público, já. É sempre bom e bonito ver as pessoas jogarem para o público, não é? Exatamente. Dig-Dug espetáculo, não é? Logo outro... Arriscar tudo. Acho que inspirou os jogadores. Talvez tínhamos uma nova geração em poder jogar este jogo todos os dias. Exatamente. Não, isto para chegar a este nível não é... Não é qualquer um, de fato. Não é qualquer um e não é com dois joguinhos por dia, não é? É verdade. Os jogadores a este nível jogam quatro horas, cinco horas por dia, não é? É verdade. Ora, muito bem. Vamos para a brinjela. Ora, muito bem. Bem jogada. Muito bom. Quase, 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 quase. Ah, sim, é verdade. Mas ainda tem uma vida, ainda tem uma vida. Há muito mais para dar aqui. E para escavar. Mas como dizia este... Muito bom. Estes jogadores treinam quatro, cinco horas por dia, não é? Agora é mais uma questão de método, não é? E o grande drama é que não podem treinar sem som, não é? E quase que ficam loucos com esta música. Pronto. Agora, um acompanhamento muito próximo do adversário. E vamos... Mestria, mestria. Muito bem, muito bem. Mestria. A escolher o... Pronto. Já temos mais umas flores lá em cima. Mais uma jogada em profundidade. Ora, muito bem. Muito bem. A matar o primeiro. Bom, 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 bom. Isso, muito excelente jogador. Excelente jogador. Excelente. É impressionante. Pronto. Já temos ali uma brinjela. E agora sim uma brinjela. Pronto. Dois inimigos. Ar, 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 ar. E agora... Mais um desenho. Muito bom. Muito bom. É isto, é isto, é isto, é isto. É o jogo com o Tiago já a jogar totalmente à vontade e a fazer o jogo que quer e... Pronto. Ora, mais uma tentativa de... Ah, quase, 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 quase. Mas ainda há hipótese, ainda há hipótese. Já não há pedras, mas isso não quer dizer que não se consiga agora limpar os inimigos. Não. E agora... Reparem, senhores telespectadores... O domínio completo sobre os monstros. No domínio completo, exato. Pronto. Muito bom, muito bom, muito bom. A concentração do Tiago é impressionante. 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 Vocês não conseguem ver porque ele está atrás do ecrã, mas... Pronto, pronto. Especialmente porque este jogo só faz som quando ele se move, o que é particularmente demonstrativo dos recursos limitados que existiam na época. Foi quase, foi quase. Reparem na estratégia de ir ao prémio e tentar agora... agrupá-los em linha para ver se consegue fazer mais um 2 em 1. Foi só um. Ah, muito bem, muito bem. Muito bem, muito bem. 39.760 pontos. Quase as caulas 40 mil. Também o Tiago, o indesputado vencedor destas finais. E pronto. E é isto, é isto. Ficamos aqui até para o ano. Ver o que é que nos traz. E temos o Tiago a ganhar tanto o Popeye como o Dig Dug. É uma... E agora, no ritual sagrado, obviamente, de colocar as iniciais. Certo. Agora, registar o feito para a posteridade. Na altura em que mal se podia pensar em usar outra coisa que não letras, não é? Exatamente. Como temos 15 minutos, eu vou mostrar à criançada como é que se joga estas... E agora, agora temos o... Agora, Paulo Oriano vai ser... Indesperado, indesperado. Vai regressar ao campo. Indesperado. Agora é que vamos ver como é que se joga isto. Paulo Oriano, o mestre indesperado destes jogos. Reparem na solidez da estratégia. Ora, está bom. Uma perseguição direta. Fazer uma demo. Pronto. Reparem na estratégia de paralisar o adversário para o deixar alinhado. Que depois se traduz, quando possível, em dois em uns de multinível. Ok? Isto são anos e anos de jogo. Exato. Não é possível. Não é possível. Agora, é uma questão de timing. Reparem no retorno imediato. Enquanto o Paulo agora vai tentar insuflar o último dragão. E a rapidez com que ele limpa o nível. Sim, isto... É dotável. É dotável, cara. Você achas? Não é para todos, não é? Pronto, pronto, pronto. Pronto. Agora, mais uma jogada em profundidade. Pronto. É, enquanto os jogadores mais júniores usam a profundidade como quase uma ferramenta, não é? Como quase um... Certo. Agora aqui é uma questão de estratégia pura. Reparem. Não, o Paulo usa isto... Pronto, todos os dias. Agora, muito bem. O dragão está quase... Não, o dragão decidiu fugir um pouco, mas o Paulo não vai dar a tréguas e vai apanhar lá em cima. Ainda consegue uma... Ainda consegue uma ferramenta. Reparem na mestria do timing, ok? Pois, só perdeu foi o nabo, não é? Sim, mas isso, pronto. Quer dizer, nabos há muitos. Vamos jogar para o Zucchini, não é? Exato, o Zucchini parece-me o prémio apressível neste jogo. Ora, muito bem. Agora aqui... Uma gada de paciência que deu bons resultados. Pronto, e... Agora a questão é ele vai ao cogumelo, não vai ao cogumelo. Vai ao cogumelo! Claro que vai ao cogumelo. Vai ao cogumelo, senhoras e senhoras. É, exatamente. E a limpar aqui o... Pronto. Toda a mestria. Uma característica muito interessante deste jogo é que apesar dos animais terem subterrâneos não conseguem cavar. É verdade. É verdade. Provavelmente falta-lhes alguma... Não sei... Noção de profundidade, não é? Como são duas dimensões, não tem nenhuma ideia. Exatamente, exatamente. Revela também aqui um conceito... Ora, quase, 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 quase. De qualquer forma, foi uma boa tentativa. Exatamente, mas revela aqui um conceito muito estranho de criptozoologia pelos autores do jogo. Mas... Ora, muito bem. Reparem na estratégia de congelar parcialmente o adversário para os ir agrupando. Só para tornar... Para pôr mais chateado, só, não é? Certo. E agora... Oh... Quase, quase, quase. E aí, estende mais um 2 em 1. Ora, agora o zucchini, o zucchini. Pronto. Vá, já está. Pronto. E o ritmo acelera bastante nesta fase do jogo. Enquanto os adversários tentam desesperadamente localizar o pau. Rui, o que achas que são aqueles bichos cor-de-lareja? Ora, 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 muito bem. Mais uma tentativa de alinhamento e... Marca! Fabuloso! Lá, muito, é, muito cima. Muito, muito... É preciso um timing perfeito, não é? Para conseguirmos fazer isto, não é? Pronto. Aqui uma estratégia mais pragmática para mudarmos de nível e vermos outras cores. Exatamente. E... Bem, e por este caminho ficamos aqui a noite toda, não é? Não, provavelmente, não sei. Eras tu que não tinhas jantado, não é? Pois. Azar. Talvez o zucchini, não? Não, não. Não, és a nível de barinjela, penso eu. Certo, ok. Então, ora, boa tentativa, boa tentativa. Mas isto não... Nada desmotiva o pau. Paulo, reparem agora, mas senhor... Vai se vingar, vai se vingar. Vai conseguir. O adversário já começou a ter uma estratégia mais defensiva. Ora, ora, ora... Oh! Paulo a perder a primeira vida no nível... Já perdemos a conta, não é? Sim, pronto. 5, acho eu. É para ir no nível 5, não é? Exato. Isto... Pronto. E vai bem lançado. Vai muito bem lançado. Ah, isto agora... Pronto. Ora ali... Ora, um primeiro uso menos nobre de uma pedra, mas... Agora... A parada é alta, porque são dois dragões... É um uso mais estratégico do que tático, não é? Isto é... É verdade, é verdade. Ora... Paulo estava claramente desconcentrado. Sim. Se caso, devíamos ficar calados outra vez, não? Um bocadinho, não é? Porque senão não acaba este nível, não é? Claro. E depois de toda esta basófia, não chegar aos 39 mil pontos, seria extremamente verinhoso, não é? É verdade, é verdade. Ora, vá... Mais um movimento lateral... É... Não, isto... Ora, o dragão segue-o... Pronto. Mais mil pontos... E agora uma tentativa... Ali há a pele de fazer uma captura... E marca... Muito bem, muito bem... Muito bem... Ali a Beringela já... E temos a Beringela também... Já disponível, pronto... E agora o último adversário põe-se em fuga... E vai... E o último fugiu, mas... Mas tem a Beringela... Há mais, há mais. Há mais, há mais. Há mais no próximo nível. Há mais, não é? É um bocado isso. Ora, 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 já... O Paulo já passou a ofensiva. Estávamos distraídos aqui a comentar ainda. Ora, muito bem, muito bem. Uma sequência de três. Pronto. Há aqui uma certa tentativa do adversário de seguir o Paulo... Pelo fundo do nível... Da hora... Vamos assistir agora o Segueres e Segueres ao primeiro qual... Quase... O primeiro... Muito bem, muito bem, muito bem... Quase... Quase... Agora quase... Messia, Messia... Messia, pronto, muito bem... Messia, Messia... O Paulo está apenas a três mil e qualquer coisa pontos... Do campeão da noite... Mas está a fazer... Está a avançar rapidamente. E foi... Esta última jogada sobe a pouco, não é? Porque... É verdade, é verdade. Vamos ver como é que ele se porta agora. Tentem em conta que já tem uma pedra à disposição e... Ora, muito bem, pegou já um. E há aqui uma tentativa de apanhar... Ora, mas... Quase, quase, quase... Quase... Mas os adversários estão a ir em linha... Atrás dele... E vamos ver, pronto. Até agora ele congelou um... E o Paulo já... Se tocou como... Como mestre da noite, não é? Apesar de ter perdido agora uma vida... Já... Já... Já ultrapassou o doloz. O Paulo já ultrapassou o campeão... E... Temos pena, Tiago, mas claramente... Não jogas nada. Pronto. E nota-se realmente que isto é um triunfo da experiência... Claro, isto é... São muitos anos a vir a frangos, não é? Exatamente. Ou matar... Ou inflar dinossauros, não é? É verdade. Ora... E é a primeira vez que vemos uma nova paleta de cores, senhores e senhores. E vejam... Este nível é muito excitante... E é a primeira vez que vejo um nível verde. Exatamente, exatamente. E vejam como o Tiago e o... Estão aqui a observar o jogo... Certo. E a tocar impressões como... Ora, e vamos ver um segundo truplo, não é? Um... Três, muito bem. É um triplo, senhoras e senhores. Muito bem. É uma mestria. Uma mestria. E os dragões já se põem em fuga. Pronto. Há aqui uma tentativa do dragão de apanhar o Paulo. Mas que é rapidamente decorada pelo Paulo. Vamos ver agora o que é que vai acontecer. Porque já só temos um adversário e ele fugiu. Pronto. São... No fundo são uns cobardes, não é? Até agora já estamos a jogar para o dobro. Já creio eu, não é? Isto... Estamos a jogar para o dobro do High Score. Isto é bem sabido dos dragões, não é? Isto... Exato. Pronto. Em grupos são muito fortes, mas... Quando se encontram sozinhos, faz... Agora lá vem um adversário e... Pronto. Mais um. Mas há ali um núcleo muito forte de adversários. O Paulo tem que ter muito cuidado. Uma tentativa de fugir aos túneis, que é rapidamente decorada pelo Paulo. E o ritmo do jogo torna-se frenético. Absolutamente frenético, tendo em conta que isto corria... Perto de 1 MHz, não é? Exatamente. Exatamente. E desde aquele jogo em Osaka é que não vínhamos nada deste nível, não é? É verdade. Ora, e temos literalmente um tomate. Um tomate, sim. Fica sempre a dúvida se é um tomate ou uma maçã. Não sei. A mim parece-me um tomate, mas... Está aberto a interpretações, não é? Exato. Ora, mais um. Já só restam dois adversários e o Paulo vai atacar na superfície e... E a dominar completamente a superfície e a cortar a retirada dos adversários. E agora eu já acho que o fim do jogo é previsível, claro. Não dá sequer hipótese, não é? Pronto. 64 mil pontos. Interroga-me se este contador tem mais do que 16 bits, mas já vamos descobrir. Pois, vamos descobrir exatamente se este contador tem mais do que 16 bits. Muito bom, muito bom. Uma grande desesperança aqui. Espetacular, o contador tem mais de 16 bits. É verdade, é verdade. Já ultrapassou 16 bits, pronto. Muito bem. E é um duplo. Muito bem. E a terminar o nível com um duplo, isto não... É uma classe, é uma maestria, é todo um... É todo um... Pronto. Há membros do público que já estão impacientes. Ah, já, já, já. Pronto, mas nós percebemos que é difícil observar a arte em ação, não é? Por isso... Mas por este caminho não saímos daqui hoje, não é? É verdade, é verdade. Pois, e tu ainda não jantaste, não é? E eu ainda não jantei. Pronto, ora, ora, vá. Mais um. Pronto. Aqui a bocado começa a ficar rabugente, mesmo. Mais? Sabes como é que é? É verdade. Pronto, e vamos ver agora... Oh! 72.610 pontos. Ainda temos, estamos na última vida, estamos na última vida. E estamos aqui para durar. Round 12. Oh! E o Paulo a ceder o palco, como o senhor... Como o senhor... Palmas para o Paulo Ariano, ok? A duplicar o score do nosso campeão, quase, e... E a trazer-nos todos os anos este evento. E a oferecer o palco... É uma... É uma classe. É toda uma maestria. E a trazer-nos todos os anos este evento famoso. É mostrar quem é que manda, não é? Pronto. E pronto, ficamos aqui este ano, para este ano. Vamos ver que jogos é que o Paulo nos traz para o ano. É verdade. E que emoções é que vamos viver? Aguardamos mais um conjunto de verdadeiros clássicos para o ano. E esperamos que haja concorrentes à altura. E agora, aqui no palco principal, vamos ter o... O Code in the Dark. O Code in the Dark, sim, que ainda é luz. Mas o Silvio quer apagar as luzes, certo? Exatamente. Não sabemos porquê. Já vais descobrir. Obrigado, senhores e senhores. Esperamos que gostem do resto do Codebit. Até para o ano! Obrigado, senhores e senhores. Obrigado, senhores e senhores. Breat Alexandra –